Você sabe quem foi a última brasileira a ser coroada Miss Universo? Marta Vasconcelos nasceu em Salvador, Bahia, em 1948. Foi Miss Brasil e Miss Universo, em 1968. Foi a segunda e última brasileira a conquistar a coroa Miss Universo nos Estados Unidos, em 1968, vencendo 64 candidatas. Inscreveu-se no Miss Bahia após insistentes pedidos de uma prima. Seu pai não queria que ela se inscrevesse no Miss Brasil. Foi preciso o governador intervir. No estádio do Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro, em 1968, ela tornou-se a terceira baiana a vencer o título nacional. Marta Vasconcelos foi a última brasileira a ser coroada Miss Universo, em 1968. Atualmente, ela tem 75 anos de idade. Em abril de 2015, foi lançado um livro, o qual relata a sua trajetória. Vídeo completo, link na descrição. Eu voltarei.